Vamo lá ver então o que é que vai sair. Se vem aqui um foot birthday bacana, se não vem. Vamo lá ver. Já foi. Boa horazinha, boa horazinha. Boa horazinha. Já sabem quem tiver para mandar, está a vontade para mandar. Não é foot birthday. Não é foot birthday mas... Que seja o Oblak, por favor. Meu Deus. Andar no beach. Sim, bem meh. Bem meh. Vamos abrir o pack da 56 mais. Vamo lá ver. Vamos vizinho. Manda mais um foot birthday de uma equipe à conta do primeiro dono. Vamo lá. Manda mais uma conta de uma equipe para uma coisa. Não limpei nada. Está certo. Wtf. Adicionaram o B9 da match. Isto é o shield, não é? Mas tem que vir alguém atrás tipo disto. Tira outra vez que aconteceu não ouvi. Aí veio o imóvil e é repetido. Eia, que bom. Bora, bora izinha. Manda um foot birthday para nós. Descaso para o Quaresma. Meio 9 da match outra vez. Ridículo. Deve ser o shield da outra vez. Que podre. Que podre. Que podre. Crescendo Ronaldo. Não, calma. Dá-se a cara aqui um foot birthday bacano. Tipo um Sane. Alex. Alex está eles para começar. Vai ser só nos Tots que vão mandar os melhores icons. O wipe aí da situação. Olha, insininha. Insininha Godman. Izinha, manda um foot birthday para nós. Não tem mais. Holy shit. Sempre aqui. Sempre aqui. Carasas. Quem quiser mandar está à vontade. Olá senhor. A quarentena é totalmente igual. Pensei que fosse o Luís que estava a falar também. Pensei que parecia o cara Luís. Carasas. Muito top. Mano. Estas player picks foram incríveis mano. Especs pode Luís. Pode sair do futebol até aqui. Pode. 200 capas se calhar é carote. Iaii. Pode ser que seja decente. É uma carta endgame. Não. Custa 200 capas. Um bocado. Acho que não vou pensar fazer. Se quiseres estar a... Ei bosta. Um momento. Já faço picos 86 para abrires se quiseres. Top. Luís Ribeiro. Top. Top. Opa. Isto não está fácil. Iazinho. Abora. Andamento com isso mano. Uuuu. Uuuu. Que cegada. Que cegada. Ô Luís fazes tu que é para não estar a perder tipo o flow da life. Estamos só a abrir e tal. Amém. Fazes tu que isso depois já estive a falar com isso contigo. É melhor. Hummm. Pox. O Kielina eu não sei se é tradeable. Fuuuuck. Para abrir o pack de 86 eu vou escolher o Kielina. Como é óbvio. Mas já. Bora. Bora lá. Bora lá. Iazinha. Bora lá Iazinha. Manda um futebol até para nós. Isto é um golo normal acho eu. Inglês. É o Sterling. Que mal. Isto não está a sair assim nada de especial. Não mentir. Mas. Sterling. Meu Deus do céu. Iazinha. 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 Nunca é o Mendy, nunca é o Mendy, nunca é o Mendy, nunca é o Mendy, mais um futebol, nunca é o Mendy mano, nunca é o Mendy. Muito top mano, muito top, muito top, 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 este pack foi incrível, foi incrível, foi melhor até agora, este pack incrível, primeiro, foi melhor porque sacámos o futebol, ainda vem um Martens e F, muito top. Bang, bora. Já sei o que é que está a faltar, vocês sabem o que é que está a faltar, vocês não sabem o que é que está a faltar. Um futebol até agora, por causa disto, volta isto. Nem querias. Acho que os não samba a CDM é muito bom, parece ser muito bom. Dito e feito, veio logo o The Rat, veio logo o The Rat, The Rat. Vem logo o The Rat, logo assim, tipo, não tinha o jogo só, pfff, logo, transmitiu-se ali logo após The Rats, todos, chegou o The Rat King. Não, The Rat Leader, não é o The Rat King, isto não é The Last of Us, é The Rat Leader. O The Rat, DDA, Gana Gay, It is a Gana Gay. Vamo lá. Vamo lá. Ooooooooh, Jesus. Olha, isto foi só meter os óculos de sol realmente, isto ficou logo tipo, psss. Não tenho nada a dizer sinceramente, não tenho nada a dizer. Dime os vossos peques todos, dime os vossos peques todos. Não tenho nada a dizer. Não tenho nada a dizer. Se sair da Cristiano Ronaldo também não me admiro nada. Mano. Saiu o substituto dele no Real Madrid. Mano, what the f**k. What the f**k, mano. Não sei de nada. Oh Mano. Só falta aqui sair um icon. É impossível sair um icon, mas só falta sair um icon também. Só falta sair um icon aqui. Oh puto, o que é que está a acontecer, mano? Isto, meu. Isto é literalmente... Calma, já contamos, já contamos no final. Calma. Calma. Veio um icon, veio um icon. Está aqui o icon. É top, só acho que a linha é top. Calma, isto também tinha que acalmar um bocadinho, né? Tinha que acalmar um bocadinho isto. Tem que estar calma nessa hora. Tinha que acalmar um bocadinho, né? Tinha que acalmar um bocadinho, também. Não podia ter... Foi, tipo assim, um... E agora só falta vir aqui tipo um... O robozão. Ou um footwork. I'm addicted to you. Vou vos dar uma coisa. Gastem os 80k que vamos gastar neste pack de 86 x 2. Gastem os 80k em player picks. Vamos lá ver. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. O que você tem calma? Tá a subir. Tá a subir. Tá a subir. Tá a subir. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, tá a subir. Mas... Mas, mas, mas. Mas, mas. Não é assim. Tanto. Vamos ao próximo player pick. Bora. Um walkoutzinho, bora. Bora easy. Um walkoutzinho. Bora easy. Vamos para o último. Aqui no último. Já está. Bang, bang. Dani, par erro. Dani, par erro. Dani, par erro. Vamos lá. Pá. Está horrível. Não está. Está muito bom. Também não. Precisamos aqui de alguém para salvar. Precisamos de alguém para salvar. Vamos lá. Bora easy. Já começamos bem. Já começamos de 100. Já começamos de 100. Donnarumma. Já é decente. Donnarumma. Calma. Já é decente. Donnarumma já é decente. Ok, ok, ok. Calma, 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 calma. Ok, ok, calma. Isto está interessante. Está interessante. Até. Vamos vendo. Vamos vendo. Sem grande expectativa. Calma. Grande costito. Let's go. Olha. Yugo. Yugo Loris. Yugo Loris. Yugo Loris. Que podre. Próxima player pick. Diazinha. Vamos lá. Mandar mais um walkoutzinho. Backpacks and Suitcase. Vamos lá. Vamos lá. Mandar mais um walkoutzinho pelo menos. Já mandaste um. O informe é 84. É um walkout. Que tal. Mas. Hum. Está assim numa média de 84 dobro. 85. Ali e tal. Para baixo. 83 e tal. Por causa de Donnarumma. Só para. Descarga. Mas temos que mandar uma player pick. Só no Donnarumma e no auxílio. E está feitinho. Eia. Não foi muito bom. Não vou mentir. Não foi muito bom. Mandaste para o clube. Está feitinho. Este rato. Vamos lá para o que interessa. Para o que interessa. Para o que interessa. Bora lá. Mandou um footburter. Quase não saem footburters nestes packs. Bora lá. E não é footburter. Não. Quer dizer. Não. É bom e não é. Porque ele tinha um mané and tradeable. Que ele tem um mané and tradeable. Que ele tem um mané and tradeable. Que ele vai ali. Ai mim. Não foi mau pack. Atenção. Não foi o mau pack. Não foi o melhor até agora. Sabes. Mais chance tens de tirar alguma coisa. Portanto. É muito por aí. É uma grande soaste. A cena é que eu vejo. Calma aí. Ok. A cena é que eu vejo. Toda a gente com cross. Não tem expectativa nenhuma para os packs. E é assim. Olha lá. O que é que vai ser aqui. Eia. Não sai footburters nestes packs. Obluck. Por favor mano. Obluck. Let's go. Bora. A reclamar de não teres pack luck. Estou aqui 16. Puiki bloods. Lá. Primeiro não começou muito bem. Primeiro não começou muito bem. Não começou muito bem no primeiro. O segundo muito menos. Abra 7. Ok. Vou abrir então a 7. Não jogo mais pequeno de nenhuma vitória. Isto é que sai. Meu Deus. Abra 7. Então. 3. 4. 5. 6. 7. Meu Deus. Também não jogo como Neymar é uma pena. Não vou ficar pela meta. Mas eu uso o Neymar porque eu gosto do Neymar. Adoro o Neymar. Mas. Não preciso usar sempre não. Sai o futebol daí pelo menos. Exatamente. Exatamente. É por sempre. Ah mãe. Isto não está a sair nada. Diferentes. Por aí. Ah pá. Muito fixe. Ah mãe. O que é que está a acontecer? O que é que acontece aqui? Tá a funcionar? Tá a fuck. Aura não veio um walkoutzinho. Keep on secrets. Foi só isto. Foi só preciso meter os óculos novos. Gasta até certo toda nos outros contas. Carazes. Foi só meter estes óculos. Não foi nada mau. Souraes em Chazen. Prá prá. 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 Outra vez Alex, não, 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 calma lá, calma lá, outra vez Alex Telles, vamos abrir esta aqui. Trossado, esta carta era top, a carta que ele tinha Tadstones, era isso, Tadstones. Temos mais 3 player picks mano, é que estes player picks não vêm futebol artes? Meu Deus mano, não vêm. Iazinha, vamos lá mandar player picks ai com futebol artes, bora lá. Que top, que top isera, que top isera. Acho que é impossível ouvir futebol artes, exato.